Lojas no centro de Caratinga tiveram as portas arrombadas e vários objetos furtados. A ação criminosa foi registrada durante a madrugada. Os estabelecimentos furtados estão localizados na avenida Olegaro Maciel, rua Raul Soares e avenida Moacir de Matos. Segundo a Polícia Militar, os crimes foram cometidos por um adolescente de 17 anos que já foi detido diversas vezes pelo mesmo chamado ato infracional. O Tenente Fábio Fonseca participou da ocorrência e vai contar detalhes aqui pra gente. Pode balançar. É um menor que é usuário crônico de crack, ele é dependente químico. Então, desde que ele foi colocado em liberdade, ele tem praticado esses furtos e ele tem como principal característica os arrombamentos. É um menor que, por causa do seu vício, ele pratica furtos através de arrombamentos, a maioria das vezes durante a madrugada, mas também qualquer objeto que for deixado na sua frente, que ele tiver o mínimo de facilidade, ele vai se apossar. A Polícia Militar vem realizando um trabalho junto com os demais órgãos do Sistema de Defesa Social na tentativa de que esse menor, que é regido por uma legislação especial, ele seja colocado em regime de internação. O ECA, o Estatuto da Criança e Adolescente, prevê situações especiais em que o menor pode sofrer a medida sócio-educativa no caso de internação. E o menor que vem praticando esses reiterados furtos, a Polícia Militar tem feito relatórios, dossiês, encaminhado para a Polícia Civil, o Ministério Público e Poder Judiciário para tentar retirar esse indivíduo de circulação. O mesmo adolescente, né? Que coisa esquisita!